Olá, tudo bem? Sou a Célia Bonomi. Estou aqui para ensinar você a trabalhar com o meu kit Arte Floral. Vamos para a aula? Hoje a gente vai trabalhar com o PNP, tema pergaminho, e o adesivo autocolante de mesmo tema, que é um composê. Para a gente trabalhar com o PNP, é só recortar e fixar na madeira com o calor do ferro. Então eu vou começar agora preparando a madeira para poder receber o PNP. Aqui eu já dei uma demão de branco, e eu vou trabalhar agora com as cores branco e envelhecedor tabaco. Eu vou pegar um pouquinho aqui do tabaco e vou misturar com o branco, para ele dar esse tom. Eu vou carregar o pincel, a metade na cor branca e a outra metade nessa misturinha que eu fiz. Então ele vai ficar carregado das duas cores. E venho aqui na peça, só batendo, movimento bem vertical, carregando sempre as duas cores. Uma técnica bem simples, mas que dá um efeito bem bacana. Se você quer que ela fique mais clara, é só pegar só o branco. Se quiser que fique mais no outro tom, você carrega mais no tom da misturinha. Você vai dosando o tom que você quer que fique. Ele fica mesclado, é prático, porque com uma camada só dessa batida, você já cobre a superfície. Eu dei apenas uma demão de branco e já fiz esse trabalho. E agora é só secar, para poder receber o PNP. Essa é a parte de dentro da bandeja. Agora a gente tem que secar. Enquanto ela seca, a gente vai trabalhando agora a lateral da bandeja. Para a lateral da bandeja, eu vou fazer isso aqui. Eu vou umedecer uma esponja macia, uma esponja de banho. Umedeci na água. Vou pegar um pouquinho do envelhecedor tabaco. E venho direto no MDF, tá? Essa madeirinha, eu não fiz preparo nenhum no MDF. E venho aqui, ó, direto com a esponja. A própria esponja já vai deixando os riscos como se fosse um veio de madeira, ó. Então é muito simples e muito prático de trabalhar. Agora, fiz esse movimento e a gente já tem um acabamento bem legal, imitando os veios da madeira. Vou mostrar para vocês, ó, como é que vai ser o nosso trabalho aqui, ó. Então eu já trabalhei esse fundo, né, na plaquinha. A gente está aguardando secar. E a lateral, ó, eu estou fazendo esse efeito aqui. Então, com a tinta verde oliva, vou pegar um pouquinho e vou tirar bem o excesso dela. Pode tirar aqui num papel, num pano, numa bandejinha. E vou fazer só uns traços aqui, ó. Só para ficar um tom esverdeado para combinar com o nosso PNP. Com o desenho do PNP. Aqui, ó, não caberia eu colocar o quadrado todo do PNP. O quadrado todo do desenho. Então o que eu fiz? Eu tirei só o pergaminho. Vou pegar aqui, ó, o pergaminho. Posicionar. Com a proteção de um papel manteiga, ou de um papel sulfite, ou de um paninho branco limpo. Eu vou fixar agora com o calor do ferro. Calor do ferro na temperatura algodão, na temperatura mais alta. E rapidamente a fixação é feita. Prontinho. Omedeço o meu pincel. Tiro o excesso aqui com um paninho. E vou pegar aqui o verde oliva. Trabalhar aqui na bandejinha. Pra fazer o sombreado em volta aqui do pergaminho. Vou fazer um sombreado mais marcado aqui em volta do pergaminho. E depois eu vou abrir um pouquinho esse sombreado. Pra poder fundir as cores aqui. Sempre que ver que o pincel não tá deslizando, umedece mais um pouquinho. E vem trabalhando até onde o pincel puder. Que se ele ficar assim, muito marcado, já umedece o pincel. E em seguida, já vem abrindo um pouquinho mais esse sombreado, ó. E vai suavizando aqui o sombreado. Então, por dentro, foi esse o trabalho que eu fiz. Agora, por fora. Essa madeirinha que a gente trabalhou aqui. O que eu vou fazer? Cortei um pedaço do PNP. Que vem essa barrinha. E já recortei e vou fixar aqui, ó. Observa que aqui na lateral, eu não coloquei de fora a fora. Eu quis colocar um detalhe aqui no meio da lateral. E o que eu vou fazer aqui também. Aqui já foi feito pensando no acabamento da lateral da sua peça. Porque é um facilitador e embeleza mais a peça, né? Se você quiser dar uma envelhecida, alterar um pouquinho a cor do fundo, você pode, tá? Porque o PNP aceita a tinta. Um pouquinho, ó. Eu dei uma envelhecida aqui. Pra esse material, a gente vai usar o adesivo autocolante, tá? Ele vem assim, ó. Com quatro desenhos já montados. A arte já pronta. E esses desenhos já são recortados aqui na forma geométrica. Além disso, vem seis desenhos avulsos. Esse aqui você vai ter que recortar com a tesoura, tá? O vidro, você lava ele, né? Com água e sabão. Depois passa o álcool pra poder ficar limpinho. E eu vou vir aqui, ó. Na figura já pronta. Vou destacar. E vou colar aqui. Então, ele já vai ter uma decoração aqui. Depois, com um paninho limpo, você só alisa, ó. Do meio pra fora. E ele já tá pronto. Você pode lavar teu vidro tranquilamente, que ele não solta, tá? Só ter cuidado, é lógico, de não usar um produto abrasivo. Lavar com carinho aqui, né? Que é uma peça artesanal. Esse meu plástico, ele tem esse formato arredondado. Eu já individualizei aqui, recortei. E vou colar aqui pra fazer um detalhe nesse pote. Pra acompanhar a bandeja. Então, a minha ideia foi fazer a bandeja. E, de repente, os potes de biscoito, de chocolate. Que você vai servir aí no café. E ele já fica decorado, tá? Pra tampa, minha sugestão. Eu tô trabalhando aqui com uma tela. Ela é uma tela dourada. Você pode trabalhar com juta. Pode trabalhar com um tecido, né? Você coloca um elástico. E com o rami, a gente vai amarrar. E aí, a gente tira o elástico. Então, ó. Eu já posicionei aqui. O elástico prende aqui pra mim, onde ele tem que ficar. Né? E com o rami, eu venho aqui, amarro. Aqui pro outro, a mesma coisa, ó. Colocar a tela. Pra você entregar, assim, o presente. A encomenda bem caprichada, né? Eu acho que essa embalagem aqui vai ficar bacana, assim. Vou pôr aqui, assim, pra vocês verem eles prontinhos aqui, ó. Tá? Então, ficou o detalhe, ó. Todo o conjunto combinando. A bandeja. E os potes. É legal você perceber a praticidade, né? O PNP em qualquer tipo de madeira, MDF. Você vai fixar aí com o calor do ferro. E os potes plásticos de vidro, sabonete, cerâmica. Várias outras superfícies, você pode usar o adesivo alto colante. Espero que você tenha gostado. Trabalhamos na madeira, no plástico e no vidro. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.